ai morri sumiu morri sumiu eu to com 9 mil de massa pedro 9 mil de massa pedro ai caralho os caras caralho os caras muito grande aqui velho no servidor serão ai eu to falando tá travando boa boa entrar na frente do gigante que morreu morri nossa tinha um cara atrapando atrapando trapense o descendente nossa matei ele que pariu cadê você qual o seu nome nossa olha lá eu no ranking olha eu vou ser um top 1 puta que pariu não você joga muito velho ai morri cara ta lag esse server ta não porra sempre tem que tá lag né porra vamos jogar com lag mesmo mesmo com lag eu fico em top 1 moleque olha os caras olha os caras aqui ta se beijando que que é isso vai eu tenho que chegar eu tenho que pegar mais olha eu acho que eu vou cair na piada dele eu vou cair na sua piada não meu filho e eu tô atrapando coitado é você aqui se é verde coitado mano eu sou aqui na skin coitado velho caraca tem um cara muito gigante aqui deve ser o top 1 meu deus ta muito grosso calma ai matei meu deus olha aqui tentando olha aqui tentando nossa o gigante morreu aqui nossa eu matei um cara gigante meu deus morreu todo mundo aqui agora Pedro olha eu em terceiro nossa nossa eu matei dois gigantes Kaleo eu sou muito assassino você é assassino? sou mano quem é esse cara velho nossa caraca conta massa que bonito cara que coisa bonita eu tô com 3 mil de massa nossa não chego nem perto de você aqui nossa eu vou trapar um cara o cara tá em quinto eu tô atrapando ele eu tô atrapando ele meu deus o cara tá em quinto tapei trapa aí o quinto meu deus que lindo que lindo meu deus eu tô quase morrendo aqui vei se tu quiser ver o show pra ficar top 1 meu deus o cara se matou aqui muito lindamente agora pra mim muito burricamente morri, quase morri. Pronto, trapei dois pequenininhos só pra ficar top 1. Meu Deus. Só que eu tô melhor porque eu tô largado. Ele soltou meu teu pau. É. Aí, 1 morreu. Top 1, top 1? Não, o nego já tá com muita coisa. Meu Deus, o cara é muito grande aqui, cara. O primeiro, eu acho. Não sei, não sei. Eu sou o primeiro. O cara é muito grosso, velho. Pelo amor de Deus. Eu sou grossão. Caraca Meu Deus, o cara morreu aqui, velho Mano, o cara quer me matar, velho O cara também, o teu pai quer me matar Não, morri, morri 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 Não, não acredito que eu morri ainda Mas velho, foda esses pequenininhos Fios da puta se matarem em mim, mano Ai Que cara é esse? Deixa eu ver Ele é sem nome, ele tem terceiro? Caralho, acho que é o terceiro Não, acho que é lá pro oitavo Caraca, mas tem um cara agora bem feito, velho Foi querer matar eu? Isso é pra você ver Eu achei o segundo Boa, trapei Descendente, mano Trapei um cara muito pequeno aqui Mas eu trapei, tô nem aí Isso que importa Trapei descendente Amigo, você vai morrer, tá? Não sei se você sabe Acho que não te formaram, né? Mas agora O cara tá tentando me trapar, vai logo O cara tá tentando me trapar Vai morrer, vai morrer, vai morrer também Bem feito, vai morrer Cara, tá foda, mano O primeiro morreu O primeiro morreu, tá outro O cara tava tentando me trapar, velho Tá achando que é só Playboy que vive no Slytherin? Não Nada a ver, meu Eu morri Meu Deus, eu vi a morte na minha frente Só que eu não morri Ah, eu morri Não, não, não Trapei Trapei Trapeze o descendente Pior que você dominou E agora Pior que você dominou, velho Pior que você dominou Você dominou Ah, não Nossa, eu quase morri Eu tô no meio Cadê você? Nossa, mano Cara, calma Tá muito difícil jogar com esse lag, velho Eu tô quase morrendo várias vezes Cadê você? Tô no meio aqui Eu também tô no meio Cadê você? Você tá no meio exato? Tô indo pro meio exato Tô quase no meio exato Eu tô no meio exato E é aqui Tô um pouquinho Muito pouquinho na esquerda do meio exato Eu tô ruxando aqui Tem um verde grandão No meio exato Ah, mano Olha esses caras grandes Uma lembriga Ah, mano Pra onde que esse cara foi? Eu vou ter que dar a volta Não Esse cara não me cercou Não Esse cara me cercou Eu não acredito Eu só fui perceber depois que o cara tava me cercando Nossa, eu nasci no meio exato Cadê você? Cadê você? Ih, mano Como que pode? Tinha um negócio desses Por que você não tá gravando, né, Caléo? Pois é Eu falei que eu sou o rei do Slytherin, my friend Ai, cara tentando me trapar aqui Quê? Cara tentando me trapar aqui Chama que é só playboy Só playboy Caraca, 55 mil, velho 55? Olha de novo 57 Não, olha de novo 57 ainda Nossa, o gigante morreu aqui Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo Nossa, mano Se parar o lag Eu pego Olha tudo Olha de novo, Pedro Nossa, meu Deus Nossa, eu vou trapar meio mundo aqui, vai Começando Nossa, o laguão mais voltou Laguão mais voltou e eu tô com 4 mil de massa Um cara morreu aqui, eu peguei tudo dele Eu sou ladrão, tá ligado Não, 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 não Não trabalha não, eu sou ladrão Ah, cara, eu não acredito que eu morri de novo Cara, essas minhocas aqui pequenininhas Olha a mesa Meu Deus, meu Deus, meu Deus, morreu uma minhocona aqui Vai lá pegar o resto, vai lá pegar o resto, ninguém pode pegar Essa Sagrada Você demora muito pra girar, você não tem noção, você não pode gibrar Caraca Ah, morri O cara entrou na minha frente Ah, não Olha eu aqui na massa Vai se ferrar, vai se ferrar Vai se ferrar Meu Deus 2 mil score Tá indo, tá indo, tá indo 3 mil só É você aqui, você, você Oi, tudo bem Tudo bem Eu tô na sua direita Oi Oi Não, calma, calma, calma Isso, obrigado Quero matar seu filho da puta Não, não quero te matar Não, meu Deus, tá muito grande, cara Deixa eu pegar essa massa aí Não, é tudo meu Não, sim Não vem também, eu quero chegar assim, meu Oitanto, sim Meu Deus do céu Está muito grande Vou te trapar também Que zoeira Meu Deus Eu quase morri O cara aqui quase me matou Caralho, velho Eu quero chegar a 100 mil, mano Nunca cheguei a 100 mil Pedro, sai daí, Pedro Sai daí, caralho Sai daí Sai daí Sai, vem aqui, vem aqui Vem aqui, seu bosta Oi Sai logo, velho Eu quero trapar o cara Sai Sai Ele é você Onde que sai? Aí Que? É Eu trapei o cara Trapei o seu descendente Ah, não trapei com o pato Ah, cheio E batei Eu dei o gigantão Meu Deus Nossa, eu só quero ver você subir do rank E eu peguei essa massa aqui Deliciosa Fica do meu lado Aí tu pega minha massa E continua meu legado Caraca, noventa e um mil scores, velho Caraca, meu Oi, Berg Meu Deus Para de roubar minha massa Não sai, por favor Não sai, caralho Oi Mano, você nem tá tão grande Eu tenho cento mil Você tem noventa e três mil Você tem muito mais De largura Olha que eu tô tapando Meio mundo de novo É, de largura Você tá Nossa, mano Ele tá muito grande Eu tô muito grande É só tu olhar De grossura Agora tu não fica muito grosso Mais grosso do que tu já Eu te matei? Eu morri Oi Eu morri Meu Deus Meu Deus Mas o meu Chegou Meu Deus E o cara morreu Ele pensou Eu morro, cara Na hora que você alcançou cem mil O cara se matou Aí eu morro junto Eu morro junto Não, não, não Não, mano Esse será lagado Não dá Para de chorar Cadê você pra continuar Meu legado Ah, velho Como que pode, mano Cadê você pra continuar Meu legado Meu Deus É o cara que tenta me matar Não O cara morreu junto Nossa Acho que Não, não Calma Ai Morri Sumiu Morri Sumiu 113 mil euch less dich link sons de эконом nh r t v Obrigado.